Em 2012, o governo gaúcho iniciou o debate sobre o maior evento esportivo da história do Rio Grande do Sul. No dia 12 de junho daquele ano, o estádio Beira Rio abriu as portas para o diálogo, colocando frente a frente jornalistas, sociedade civil e autoridades do governo para discutir o legado da Copa. E também para ninguém ficar, lavar as mãos, dizer que nunca contribuiu, que nunca foi pedido a sua opinião, que nunca teve um espaço para dizer as suas ideias. E nesse sentido o governo do estado está acertadíssimo. Ele está abrindo o leque da participação, através das múltiplas possibilidades que ela oferece. A informação para toda a população do estado sobre o significado, os andamentos das obras da Copa e a herança benigna que ela pode deixar para o estado, constitui uma iniciativa que deve ser reconhecida e valorizada. Em 2013, a subestação Menino Deus, central de energia que alimentará o Beira Rio nos Jogos e vai beneficiar mais de 15 mil residências, foi uma das primeiras obras disponibilizadas para monitoramento colaborativo na ferramenta de olho nas obras. Mais do que eu digo que o legado, nós estamos apresentando antecipadamente aos Jogos da Copa uma energia já disponível com qualidade aos consumidores da CE na região metropolitana e na região da capital. Em 2014, o Gabinete Digital completa o ciclo com o Diálogos da Copa, uma série de audiências, consultas e debates em torno dos conflitos e potenciais benefícios do evento em Porto Alegre. Durante um mês, os gaúchos enviaram questões para serem respondidas pelo governo do estado. Estudantes da Escola Estadual Júlio Brunelli se mobilizaram e pensaram juntos para elaborar a pergunta mais votada. Como prêmio, a turma ganhou um passeio na Orla do Guaíba com o Cisne Branco. As crianças fizeram a pergunta para o governador o quanto era vantajoso para a cidade receber a Copa do Mundo. É que a senhora propôs a gente fazer perguntas para a Copa. Aí o meu grupo resolveu pensar mais sobre o Brasil, não só o Rio Grande do Sul. O quanto é vantajoso para o Brasil receber a Copa? Esse e outros questionamentos serão respondidos no dia 9 de junho, segunda-feira, às 16h, no Governo Responde. Diálogos da Copa. Diálogos da Copa.